Só da manha Só com a minha presença VIP E nesse lago tem piranha Brota jacaré Eu já dou mostrar pra gostar Na cabeça aos pés Piranha fora do mar Só mergulho em doze de uís Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP De croque na cinta De cabelo platinado Não sou da gosto jogada de lado Tô pra guardar meu baseado Ela só gosta do vilão Ela só gosta do bandido Rebola a chuta pra que é do plantão Só pros envolvidos Eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Só pros vilão Só pra bandido Ela só quer dar pra vilão Só pra bandido Cuidado, eles caralhos Se nesse lago tem piranha A bota jacaré Pra jadão mofaga Lá acostado Na cabeça aos pés Piranha fora do mar Só mergulha em doze de uís Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP De glock na cinta E cabelo platinado Não sou da curso jogada de lado Com o guarda meu baseado Ela só gosta do vilão Ela só gosta do bandido Rebola a chuta pra que é do plantão Só pros envolvidos Eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Só pros vilão Só pra bandido Ela só quer dar pra vilão Só pra bandido Se nesse lago tem piranha Brota jacaré Trajado, mafaga Lá acostado Da cabeça aos pés Piranha fora do mar Só mergulho em dose de uís Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP Jacaré fora d'água Só com a minha presença VIP DJ da menina De croque na cinta De cabelo platinado Eu sou da força jogada de lado Tô pra guardar meu bazinha Ela só gosta do vilão Ela só gosta do bandido Rebola a chuta pra que é do plantão Só pros envolvidos Eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Hoje eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Hoje eu jogo o bucetão na glock E o resto deixa comigo Só pros vilão Só pra bandido Ela só quer dar pra vilão Só pra bandido Sei que Há 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 Tchau, tchau.